Esse aqui é o Gustavo? Não, é o outro, eu vou te seguir. Esse aqui é o Gustavo. É. Esse aqui é o Gustavo. É. A gente pode não escutar o final. A gente vai soltar o parafuso ali. Onde você guarda o Gustavo? Ele tá no rosto do lado. Eu tô filmando com esse set guard, que é dois minutos. Coloca a corrente do que você quer. Puxa o gatilho. Puxa o gatilho. Segura e puxa o gatilho. Segura e puxa o gatilho. Puxa o gatilho. Puxa o gatilho. Puxa o gatilho. Tá desarmada. Agora você pode colocar a trancinha, a trancinha tá dentro do negócio. Olha o supressor, né? Pode deixar aí por cima, mas não vai usar mais. Tá vendo essa bolsa dela também. É. Na verdade, não precisa dele, né? Mas se você não colocar para vender, os caras vão falar que caiu barulho. Fechou? Agora faz a pose assim que você vai atirar. Não. Ok. Agora eu vou chegar aqui pro próximo. Você coloca o primeiro estágio. Não. Primeiro que é o primeiro gatilho. Vai com a corra. O primeiro vai fazer flex. Daí. Primeiro. Agora coloca o segundo. Tem esse. Volta pra trás. Baixa. Abaixa o fogo que se ativa. Ok. Mostra agora a gente potência ali na... Não sei. Essa vai linda. Mostra aí como é que você vai. Ok. A pressão do segundo. Fechou. Agora coloca um gato para o... Colocar o SpinCast. Que é o... Lá na frente. Colocar essa bolsa de baixo. Tá. 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 Você vai colocar na frente primeiro. Tem lugarzinho que ela encaixa aí. Rasbe. Coloca um rasbe bem aqui. Você vai colocar essa parte aqui da frente. Então não. Depois você vai empurrar aqui. E apertar com essa vela. Achou aí. Só encaixa também na frente. Coloca um rasbe aí. Depois você encaixa aqui. Agora aperta aí a sacola. Mas eu vou colocar um pouco essa. Deixa eu ver. Vamos pegar a frente aqui. Eu acho que eu fiz para a régua curta. Deixa eu ver se vai se começa. Você pega a real, faz aquele lacinho para você. Então, o nosso primeiro, você faz um nozinho normal, um nozinho, um nozinho. Você não faz um nozinho. Agora, o que você vai fazer é assim. Você vai apertar, olha, o que você vai fazer é assim. Vai pegar isso uma vez. Tem que ensinar os caras a fazer até isso. Eu fiz um sábado. Vou apertar essa sorte. Meu Deus, o que você vai fazer? Agora você vai ver se é assim. Eu vou apertar essa sorte. Estou feio. Destrava, olha. É quanto é o meu. E aí o estrago o e aí você pode fazer a manchinha se eu falar assim levanta o que é que eu vou falar que eu fico aí pode tirar só quantia e aí e aí